Esse é o DJ do baile, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo morros todos Safado pra caralho, tá comendo morros todos Esse é o DJ do baile, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo morros todos Safado pra caralho, tá comendo morros todos Esse é o DJ, DJ dele, ele, ele é cachorro, elas são cachorrinhas Band, band dos cachorro empurrando nas cadela Atrapa aqui dos DJs, coleciona ferereca Band, band dos cachorro empurrando nas cadela Atrapa dos MCs, coleciona ferereca Esse é o DJ do baile, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo morros todos Safado pra caralho, tá comendo morros todos Esse é o DJ do baile, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo morros todos Safado pra caralho, tá comendo morros todos Esse é o DJ, DJ dele, ele, ele é cachorro, elas são cachorrinhas Band, band, band dos cachorro empurrando nas cadela Atrapa aqui dos DJs, coleciona ferereca Band, band dos cachorro empurrando nas cadela Atrapa dos MCs, coleciona ferereca Coleciona ferereca Coleciona ferereca A CIDADE NO BRASIL